Para o maior campeonato de Velocross do Nordeste do ILMX Meu parceiro louco, o esporte também na cobertura Vai subir o giro, sobe placa, sobe placa, largou, largou, largou Lá vem ele, lá vem ele, olha isso, arrega a posição da zero Zeldo Motos largado, faz um role shot e assume a liderança Alisson está no top 2, Cid é terceiro, Adriano é paro com o Bruno Xavier quinto Rinaldo na sexta posição Opa, segurei, levante aí Lá vem ele, Zeldo Motos na liderança Um, dois, dois, quatro, cinco, vem de todo o ritmo da prova e segue no top 2 Cid está em terceiro, Bruno Xavier quarta posição Já vem na quarta, Rinaldo já vem no top 5 Adriano Motos é sexto, Silvio é sétimo César vem na oitava posição Já perdeu ali a posição, o novo líder da prova é o piloto Alisson Número 20, número 8 Alisson é o líder Cid é segundo Olha o líder, o chave é já vem no top 3, o lado do Bruno Esse pega pro vet do Willem X A disputa está intensa Rinaldo vai pra cima aqui do Bruno Vai atacando É final, é pra definir o campeão Alisson vem na liderança Vai no Cid ali pra cima dele, o piloto da Caliço, o veículos Vai escutando a ultrapassagem, olha de lado o Alisson O veículos, o veículos, o veículos Alisson, o veículo 3, abre mais uma volta O chave é já vem sentando e levantando ali Vai no Rinaldo Zéudo vinha liderando, caiu pra quinta posição o piloto Zéudo Vem Adriano Motos em sexto Olha o Cid, olha o Cid, Alisson se defende bem Vem indicando o ritmo da prova o piloto da Bill Motos Múmero 8, Cid vem acelerando o forte e vai estudando a ultrapassagem Malisson se defende Essa porta pra eles entrou no Cadeiro, a briga também Olha o Rinaldo, pra cima do Bruno Minha moça, circuitadinho Minha moça, que ultrapassagem foi essa do Rinaldo Não deu nem pra adotar a placa do Rinaldo Lá vem Bruno Xavier no top 3, olha o Zéudo pra cima do Cid, caiu Zéudo Alisson vem acelerando, Rinaldo vai pra cima do Alisson agora A disputa vem por dentro, vai por cima, Rinaldo, passa que passa Rinaldo Alisson dá o topo no clube, Rinaldo vem Rinaldo, a liderança dele Alisson e Rinaldo brigando pelo top 1 Alisson perde posição, Rinaldo agora é o novo líder com a 49 E Alisson vai tentar retomar, faltando duas voltas para o final Que bateria é essa do ILMX? Um show de pilotagem em técnica, nessas feras da CGNC Ultima volta agora, o Líder Hinaldo Ele vinha na quinta posição, assumiu a liderança o garotinão Alisson vai pra segundo, Bruno Xavier já vem ali na colô dele em terceiro Rinaldo! Com o nome dele, Ciro Cuidado, Bruno Fecha em segundo, Alisson Terceiro, Cid é quarto, Silvio Maguindo. Um show de pilotagem do ILMX. Próximo domingo tem Ciro Cuidado, Lagoa de Cima, Panabuiu, é o que liga do ILMX, vamos tá lá. Anote aí na sua agenda, galera do Velocross, próximo domingo tem Panabuiu.